Antônio e Aline são namorados e nesta época do ano eles fazem o possível para escapar do calorão de Teresina. A saída, um bom sorvete. Eles adoram dar aquela fugidinha para se refrescar. É importante sempre se sentir bem, não é nesse calor de Teresina. A gente gosta de picolé, açaí e sorvete em geral, né? Na verdade eu gosto dos dois, mas o meu preferido é sorvete mesmo. Qual o seu sabor preferido? Eu gosto muito dos azedinhos, limão, abacaxi que são mais refrescantes e chocolate também. Uma opção aí para fugir do calor, né? Muito, para se refrescar. Nessa época do ano o sorvete é o campeão. Tem para todos os gostos. Limão, amora, kiwi e claro não pode faltar o famoso açaí que faz sucesso entre muita gente. Os comerciantes estão ligados e aproveitando esse momento. O seu Hassan, que tem uma sorveteria em Teresina, diz que o segredo está na variedade. Nesta época as vendas aumentam em torno de 30%. Olha, aqui na nossa sorveteria a gente vende muito o açaí, né? Mas além do açaí a gente também vende sorvete dos frutos do cerrado, né? A gente aqui no Piauí a gente tem a procura muito grande, né? Por Pequi, por Bacuri, por Cupuaçu, por Seriguela, né? Caju do cerrado. São itens bastante procurados. E além disso a gente tem os itens tradicionais que a criançada gosta, que tem sorvete de chiclete, picolé também, né? Pinta língua e outros tantos sabores aí, tradicionais, como chocolate, bombom, petit gâteau. A criançada adora. Segundo dados da Associação Brasileira do Sorvete, o consumo por gelados aumentou em torno de 15% somente no ano passado. Aqui no Brasil, as pessoas consumiram mais de 400 milhões de litros de leite. E esse número pode aumentar até o fim do ano, chegando em torno de 5% a mais. Para o seu Hassan, a estratégia é simples. Inovar nos sabores e atrair a clientela. E funciona, viu? A gente fica sempre antenado, né? Com a percepção de o que o cliente está procurando mais. A gente está agora abrindo a linha de milkshakes também, né? Sempre antenado no que os clientes estão pedindo. A gente vai fazer cursos de capacitação lá em São Luís, já no próximo mês, trazer essa novidade para cá. E a franquia está sempre aí, antenada nas tendências do mercado, no que os clientes estão querendo, para poder oferecer o que há de melhor para nós. E aí E aí Obrigado.